Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON coisa só sei que tem que atirar com com o dano que ela mostra ali mas não está ali olha a altura que aquilo lá foi parar gente vai alguém lá estou vendo que isso não vai pra frente ai, está todo mundo caindo o carro de lançamento falho, que raiva disso agora já tem alguém eu não tenho essa derrubação o que está acontecendo com essa coisa não está sofrendo dano nenhum e não está mostrando não está mostrando o que é o dano que ela sofre não, agora que mostrou como é que desativa essa porcaria de arma lagado que droga não larga essa porcaria de arma que droga não larga essa porcaria de arma, mas não larga dura isso peraí, acho que eu sei como ai, lugar no faro, eu odeio essa merda é, será que o trem te ajuda aqui? é, é, mas é isso ai se eu se eu conseguir destruir essa coisa que eu volto no final que é isso ai, acho que caiu cadê os tropas, vamos ver se vem aquele toroid o que é que o tanto de coisa tem aqui isso ai o que é isso? os tropas restam, continuam de me descargar os tecnico, neste está lá, pego duas vezes toroide crisma, ae funciona o boost, que beleza ai meu calvati caiu e é, funciona e agora é hora de fazer um punhado dessas missões, juntar um punhado de troide crisma, 2x, moleza é isso ai, eu vou ficando por aqui, vou continuar, eixi que travada, é mas isso ai eu vou ficando por aqui vou continuar farmando aqui uns toroide crisma, para ganhar uns pontinhos uns xp aqui da aqui do sindicato da patinha cada toroide vale seis mil pontos vamos usar um aqui e não tem mais nenhum outro, tem esse aqui mas vai ser utilizado por enquanto mas isso ai, eu vou ficando por aqui esse foi usando o boost né, esse eu usei o boost de de login, acho que vai aparecer aqui ó tem 36 horas eu acho 36 horas de boost 2x e funciona para pegar o toroide crisma lá na aranha beneficiária isso ai, eu vou ficando por aqui, isso foi meu farm de toroide crisma com 2x, funciona muito bem, tchau, fui, dá um like ai ah não, tchau, tchau, tchau bis se você tinha saindo de sus beis enta,нет que nos jogos elas fazem ou não se você atgeta bunu com quem ó tá vamos com decisões, mas eu gosto de pensar em mim como a Fortuna Consciência.